E aí galerinha, olha só, hoje eu vou passar pra vocês como foi que eu aprendi a tocar trocando de acordes, né, com mais facilidade, né, qual foi o exercício que eu fiz se você quiser saber, fica comigo até no final, deixa um like aí pra ajudar e também se você for loupe aqui, eu sou o Cleio, professor de violão eu vou te ajudar a tocar violão, tem várias aulas simplificadas aqui no meu canal então dessa força aí, se inscreva aí no canal, tá bom, e compartilhe com seus amigos bom, meus amigos, é o seguinte, essa dica aqui é bem facinha de você fazer pratique todos os dias que eu tenho certeza que você vai melhorar e muito, tá bom e se você quiser aprender a tocar violão, com minhas dicas, né, saber como foi que eu aprendi a tocar violão tem tudo aqui na descrição, curso de campo harmônico, cifras musicais aí, cifras bem simplificadinhas que eu tenho certeza que você, no nível que você está, vai poder tocar elas porque estão bem fáceis, tá bom dá uma olhada aqui na descrição bom, galera, é bem facinho fazer isso, ó vamos supor, né, que você tem dificuldade de ir para o Fá, né, você está no Dó e tem dificuldade de ir para o Fá aqui, ó a primeira coisa, galera, é aprender a montar o acorde e saber se você está fazendo corretamente e como é que você sabe que você está fazendo corretamente ó, vou montar aqui um Dó maior que é bem mais fácil de você saber bom, você monta o Dó maior, né, e vai tocando um acorde cada vez, ó se todas as cordas soarem bem, né, se tudo tiver um som mesmo bom, é porque você está fazendo o acorde corretamente, sem nenhum dedo trelar no outro tipo aqui, ó não tem que sair esse som, viu, galera, ó se sair esse som, a sua tocar vai ser feia, ó agora, se você estiver tirando o som legal já muda, né, então já dá um brilho a mais então, primeira coisa, aprenda a fazer os acordes corretamente, tá bom depois você faz esse exercício então é desse jeito que você vai saber se você está fazendo corretamente e depois você vai fazer o seguinte você vai começar bem lento e depois vai aumentando a velocidade, tá bom você pode fazer isso de duas maneiras pode fazer só uma para baixo ou tocar um ritmo que você já saiba, né e eu vou escolher aqui um ritmo bem padrão mesmo, tá bom então eu vou fazer das duas maneiras que você pode estar fazendo bom, é o seguinte eu vou fazer esse exemplo aqui no Dó maior mas você pode fazer com qualquer acorde que você tiver dificuldade em fazer pode ser o Sol mas isso só vale com dois acordes ou mais, viu, galera você pode fazer com três, com quatro mas nessa videoaula aqui eu vou ensinar só com dois, tá bom então Dó e Fá, tá bom, galera então como é que você vai fazer você vai montar o Dó no seu tempo depois que você montar aqui você vai tocar uma vez para baixo ok? uma vez para baixo depois você vai, no seu tempo, montando o acorde Fá e toca uma para baixo depois volta de novo para o Dó então volta para baixo depois vai para o Fá e tá para baixo importante é você montar aqui primeiro depois que você montar aqui você toca depois para baixo e com o tempo você vai fazer isso, ó a mão vai se acostumando, galera porque o violão é nada mais do que costume, tá bom é só acostumar o braço de vocês aqui a montar o acorde que você vai fazer, ó Ré para o Sol Ré, Ré, Fá, Sol Ré, Fá, Sol então para você que tem dificuldade em fazer um Si por exemplo, ó você vai ver aqui Mi, Si montou o Mi, tocou aí vai, monta o Si e tocou o importante é você tocar para baixo só depois que montar o acorde porque assim você vai aumentando a velocidade tá bom? e você pode fazer a mesma cor com o ritmo, né você toca uma vez o ritmo parou montou o acorde e toca o ritmo de novo quando você estiver tocando o ritmo sem parar é porque você já está, ó se acostumando, ó entendido, galera? então para mais dicas se inscreva aí no canal deixa um like compartilha aqui, ó galera tem um botãozinho de compartilhar e também deixa um comentário aí de uma aula aí que você tenha dúvida, né que eu vou estar trazendo aí para vocês tá bom, galera? dá uma olhada aqui na descrição que tem muita coisa aí para você dar uma olhada confira mais vídeos aí do canal valeu, galera e falou!